A Embraer concluiu com sucesso os testes em voo da campanha de certificação do Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios. Esse sistema fornece ao KC-390 a funcionalidade necessária para realizar a missão de combate a incêndio florestal. Os ensaios representam um avanço importante na campanha de certificação dessa capacidade, junto ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Após a certificação, a capacidade de combate a incêndios estará disponível aos operadores da aeronave. O sistema de combate a incêndio é capaz de descarregar até 3 mil galões de água, aproximadamente 11.300 litros, com ou sem retardante de fogo. O sistema pode ser rapidamente instalado, ou removido do compartimento de carga da aeronave, a partir de seu próprio trailer.